Fala Tironi, fala meus amigos, estou aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, chuvoso, que noite de futebol, vou falar rapidinho do que aconteceu aqui no Rio hoje, e depois a gente vai já para o jogo do Corinthians na Libertadores, que é a partida mais esperada desta quarta-feira, aqui no Rio muita chuva, o jogo em São Januário do Vasco, contra o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana, com requintes de crueldade, estádio pouco antes da partida, gramado encharcado, dificuldade para o torcedor entrar, sem luz durante boa parte do tempo, antes de começar a partida, mas o fato é que o Vasco estreou na temporada, o Vasco ganhou de 1x0, o gol do Cano, que é o grande reforço de letra, a torcida, 18 mil pessoas em São Januário, como é fiel e importante a torcida do Vasco, então o Vasco consegue ali, aqui em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, uma vitória que dá uma sobrevida ao Abel, muito pressionado, e digamos, não foi o resultado que se esperava, porque apenas 1x0 não garante nada, mas o Vasco poderia ter feito até 3, mas é um passo rumo à classificação da Sul-Americana, quem se classificou só que na Copa do Brasil foi o Botafogo, empatou com o Caxias no Sul, aqui ó, beneficiado pela arbitragem, deu um puta quebra-pau depois do jogo, time do Caxias inteiro em cima do árbitro, mas o Botafogo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, também livrando um pouco a barra do Alberto Valentim, cara, essas são as notícias do Rio, aqui, e falando agora do que importa da partida mais importante da noite, pelo tamanho da Libertadores, então o Corinthians foi ao Paraguai e perdeu para o Guarani, o Corinthians é freguês do Guarani caramba, o Corinthians não fez um gol no Guarani na vida, do Guarani do Paraguai, que nem torcida tem, o Corinthians foi uma decepção, na minha opinião, o Corinthians foi inofensível, o que a gente tem que decifrar, eu estou apanhando até hoje porque disse que o Thiago Nunes é o melhor técnico brasileiro em atividade, eu acho, ele é um ótimo técnico, só que ele está com uma pecha que ele tem que reverter, e essa pecha vem desde o sucesso dele no Atlético em 2019 e tudo mais, 2018, 2019, ser um técnico entre aspas caseiro, ou seja, o time dele jogar muito em casa, para caramba, seduz e fora ele é discreto, ele não consegue ser competitivo, e mesmo mantendo a escalação, mesmo, enfim, mantendo o estilo de posse de bola, o Corinthians foi um arremedo de time no Paraguai, tomou o gol logo no início, quando estava pressionado, teve todo o tempo para reagir, e fora alguma outra jogada aqui a colar, uma bola na trave do Bozzelli, uma boa atuação do cantilho, o Corinthians foi muito mal, o Corinthians foi muito mal e sai do Paraguai sem nenhum gol, vai reverter na Arena Corinthians, é bem provável, mas vai ter que jogar bem de novo, vai ter que jogar muito bem para reverter, o time do Guarani é um time tecnicamente não ruim, mas é um time lento, é um time que não é uma presa fácil, porque é um time rodado, tem bons jogadores, é um time lento, então o Corinthians para superar esse classificado vai ter que impor um ritmo mais veloz, mais frenético para garantir a sua classificação, achei assim, mesmo o sistema defensivo do Corinthians hoje frágil, não o Cássio, que não foi tão exigido assim, mas achei o Gil com problemas, a dupla de zaga, o Fagner muito discreto, se de queim mal para caramba foi substituído, o meio ali com Camacho e Cantilho, foi a única coisa ali, a saída que teve alguma qualidade, mais o Cantilho menos o Camacho, o Luan foi para mim muito mal, pior partida do Luan, que ele vem oscilando demais, e no ataque, Everaldo, Janderson e Bozzelli, só o Bozzelli sem receber as bolas, não faz grande diferença, o Corinthians apresentou hoje, pareceu não, chegou o Johnny Gonzalez, que era do Fluminense e foi emprestado pelo Benfica lá, esse cara joga no ataque do Corinthians hoje, porque o Janderson é muito novo, irregular, o Everaldo oscila demais, então esse cara pode ser um reforço importante para o ataque, e depois o Thiago Nunes fez as substituições, e não colocou o Vagner Love, para tentar jogar com o Bozzelli e fazer um gol ali, que seria importante, ai Thiago Nunes, como é que eu vou te defender rapaz? É isso, Tironi, queria que você desse as suas impressões daí, mas eu me decepcionei muito com o Corinthians, vou ter que apanhar amanhã no Seleção de Esporte TV, para tentar defender o Thiago Nunes, e quero saber as suas impressões daí, antes eu te passo a bola, eu estou com uma camisa azul aqui, olha a camisa que eu estou usando, Muddy Waters, olha o estilo dessa camiseta, é muito estilo com um cara só, eu quero saber qual é a sua camiseta, aí se essa sua camiseta é melhor que a minha, duvido, e quero saber o que você achou da derrota corintiana no Paraguai, mais uma, diga aí Tironi, fala aí Arnaldo, fala aí pessoal, sua camisa é legal, mas a minha também é boa, Black is my happy color, frasezinha legal, gostei dela, bom, você está aí no Rio de Janeiro, e eu estou aqui no estúdio do cinema, estúdio 8, 9, enfim, também vi o jogo do Corinthians, também achei meio decepcionante o Corinthians hoje, uma pinta de time caseiro, joga bem em casa, mas fora de casa, não vai bem, como não foi bem hoje, embora tenha enfrentado um time que fez o gol, e depois se fechou, mas se fechou bem, e aí o que me pegou nesse Corinthians, do Thiago Nunes fora de casa, foram algumas coisas, o que me impressionou mal, a primeira, um time afunilando o tempo todo o jogo, tentando jogar pelo meio o tempo todo, tentando entrar tocando a bola e não conseguindo, então aí facilitou bastante para a defesa do time do Guarani, que também bateu bastante, mas enfim, segurou o time do Corinthians, o time do Corinthians teve um domínio total ali da partida, mais posse de bola, mais tudo, mas, efetivamente, quantas grandes defesas o goleiro do time do Paraguai fez, uma no final ali, que a bola desviou, ele mandou para esse canteio, trabalhou pouco, o Corinthians teve alguma chance, teve outra, mas muito pouco, muito pouco para um time, que tecnicamente, embora não seja brilhante, é muito melhor do que o time do Guarani, poderia ter feito mais, como eu falei, afunilando muito o jogo, para mim, o Luan foi uma decepção enorme, e aí, claro que é muito cedo, é muito começo de temporada, o Luan acabou de chegar, ele pode voltar a reviver tudo que ele viveu, de coisa de momentos incríveis, que ele viveu no time do Grêmio, mas, esse Luan, desse jeito, ele vai ser cobrado pela torcida do Corinthians, essa, esse jogo, meio mole, meio indiferente, meio, meio sem, sem pegada, esse negócio é fatal, para qualquer jogador do Corinthians, o Luan, nem que ele jogue mal, ele precisa, é, dar carrinho, ele precisa fazer mais alguma coisa, ele não pode, ser, esse jogador, meio estilo, meio ganso, meio Lucas Lima, esse negócio não funciona no Corinthians, não tem jeito, o Luan vai ter que ser, é, outro tipo de jogador, vou ter que voltar àquela sua boa fase, do time do Grêmio, e aí, tecnicamente, ele é muito bom, e aí a coisa vai, e quando ele não estiver bem, como não estava bem hoje, como não esteve bem em outros jogos, também no Corinthians, ele tem que compensar, de alguma outra maneira, ele estava lento, ele, toda bola que ele, que ele não tocava rápido, ele perdia, então, foi, foi bastante, é, decepcionante para mim, é, o Luan, mais uma vez, no Corinthians, essa vai ser uma questão, é, importante, o Corinthians, de hoje, provou do seu próprio veneno, até o ano passado, era um time que, fazia um gol, se fechava, e ficava especulando no contra-ataque, foi exatamente isso, que o Guarani do Paraguai fez, só que o Guarani do Paraguai, é um time, tecnicamente, pior do que os times do Corinthians, do ano passado, do Cari, e tal, tecnicamente falando, então, não conseguiu puxar contra-ataque, porque é um time muito lento, como bem você disse, mas o Corinthians sentiu, sentiu o que é, ver um time fazer um gol, e se fechar, e tentar especular no contra-ataque, o Corinthians fez muito isso, com o Cari, e foi campeão dessa forma, e o Corinthians, provou um pouco desse veneno, o time do Thiago Lunes, vai ter que arranjar, é, antídotos, para esse tipo de jogo, sobretudo, quando jogar fora de casa, como foi hoje, acho até que vai classificar, jogando em casa, o Corinthians é muito forte em Itaquera, esse time do Guarani, eu acho fraco, acho que, dificilmente vai conseguir, suportar uma pressão, com o estádio cheio, o Corinthians, acho bem difícil, acho que o Corinthians passa, ainda mais com os reforços, pode pintar pedrinho, pode jogar e tal, pode ter um time um pouco mais encorpado, acho que passa, mas o jogo de hoje, foi um sinal de alerta, se por um lado, o Corinthians viu um pouco, o que ele, até o ano passado, fez muito com os rivais, em alguns momentos, hoje, o discípulo do Diniz, vamos dizer assim, lembrou o Diniz, um time com muita posse de bola, com muita troca de passes, com muita coisa, mas com pouca profundidade, com pouca penetração, com pouca, com pouco punch, para chegar no gol adversário, dominou, dominou territorialmente o jogo, ficou com a bola no pé, a maior parte do tempo, mas efetivamente, não foi um time muito perigoso assim, teve chance, claro, de fazer gols, tolou lá na trave, aconteceu tudo, mas, não dá para dizer que o Corinthians, sai de lá, merecendo um resultado melhor, não, sai lá, perdendo de pouco, que vai dar para classificar, eu acho, mas sai de lá, com o resultado, que deveria ter conseguido, porque foi incompetente, para fazer mais do que fez, o Thiago Nunes está em começo, acabou de chegar, começo do trabalho dele, tem muito a evoluir ainda, e uma das coisas principais, algumas das coisas principais, são essas, vai ter que jogar mais fora de casa, do que vem jogando, vai ter que saber, passar por retrancas, como ele encontrou, de hoje, no time do Paraguai, certo? então é isso, Arnaldo, até mais, boa viagem de volta do Rio de Janeiro, curta mais um pouquinho, minha camisa, que é bem estilo, não é de rock, mas é quase, e é bem legal, e a sua também é bem bacana, voltamos, ainda essa semana, tem jogo do São Paulo, fim de semana, tem rodado do Paulistão, tem muita coisa aí, para falar durante a semana, a qualquer momento, estaremos de volta, assine o canal, aperte o sininho, faça tudo aí, voltaremos, a qualquer momento, valeu!